Bom, estamos todos nervosos, esse é um trabalho desenvolvido pelo professor Jarbas, que é o professor de laboratório, que está chegando agora esse semestre conosco, e que não gosta de emoções, ele inventou essa brincadeira para encerrar hoje a nossa festa. Então vamos lá, o Inácio vai lançar a primeira bolinha, ele desvendou o enigma do Cadeago, por isso é que ele está aqui, e depois eu vou lançar outras três bolinhas, e aí a gente vai ver todo o processo. Esteja na balagalinha, o balagalha. O que ele está? Aplausos 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 A R Aka Obrigado.